Tô cansado de repressão, de tristeza e de solidão Quero mesmo é curtir a vida sem dor nem mágoa e sem ferida Bebidas, farra e mulheres, estou mesmo muito longe do altar Mas por Deus, amor, o que tu queres, você não vai me convencer a casar Amor, você não vai me convencer Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Estou pronto pra balada, vou curtir a noite inteira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Vou cair na putaria, porque a vida é passageira O meu destino mesmo é ser solteiro É assim que eu quero seguir e viver Não gosto de casa, prefiro um puteiro Vai ser assim até eu poder Vai ser assim até eu morrer Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Estou pronto pra balada, vou curtir a noite inteira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Vou cair na putaria, porque a vida é passageira Eu vou cair na putaria, porque a vida é sexta-feira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Estou pronto pra balada, vou curtir a noite inteira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Vou cair na putaria, porque a vida é passageira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Estou pronto pra balada, estou pronto pra balada Estou pronto pra balada, vou curtir a noite inteira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Vou cair na putaria, porque a vida é passageira Vou cair na putaria, porque a vida é passageira Qualquer hora é meia-noite, qualquer dia é sexta-feira Estou pronto pra balada, vou trepar a noite inteira Vou meter a noite inteira, vou fuder a noite inteira Vou cair na putaria, porque a vida é sexta-feira